Espero em Deus que todos estejam muito bem, em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, pessoal, eu estou querendo fazer uma leitura da Palavra de Deus aqui e compartilhar com vocês. É aqui no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 38. Melhor, vamos começar no capítulo 37, que fala sobre três mil batizados. Ouvindo eles estas coisas, compugiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, O que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos que cada um de vós estejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Glória a Deus! Então, aqui, irmãos, você vê aqui, naquela outra passagem, eu falei sobre que o homem vive em pecado, porque nasceu de Adão. Adão não nasceu do pecado, né? Como eu falei naquela outra lição lá. Adão não nasceu do pecado. Mas, ele cometeu o pecado por causa da desobediência. Quando Deus falou da árvore, do meio do jardim, não comereis, e nem nela trocareis. Mas, aí, eles não se seguraram. E o inimigo, o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, chegou até Eva. Eva estava só naquele momento, e ele começou a buzinar no ouvido de Eva. E falando, né? Mostrando aquela árvore, disse, olha como essa árvore é bonita. E os frutos dela é muito gostoso. Aí, ela, Eva vai e falou, mas o Senhor disse que não, não devemos comer dessa árvore, nem nela tocar. Porque, se nós comer, nós morreremos. Ele disse, não é bem assim, não é verdade. É porque, se vocês comerem dessa árvore, vocês só ficarão conhecedores do bem e do mal. Sabendo tudo que é bom e ruim. E despertou nela, uma curiosidade, um interesse para comer aquela fruta. E ela terminou o que ela comeu da fruta. E depois que ela comeu da fruta, que Adão também chegou, ela também ofereceu para Adão. Adão até replicou, mas o Senhor não disse que não ia comer essa fruta? Eu disse, é, mas a serpente me disse que era boa e que nós não íamos morrer, e nós íamos ficar sabendo do bem e do mal, como Deus. Nós íamos ficar conhecedores do bem e do mal. E aí, também despertou em Adão também o interesse de comer. E aí, eles comeram. Os dois comeram. Caíram entre casa. Né? Aí, Deus veio. Toda tarde, Deus vinha ao encontro deles, ali no Jardim do Éden. E Deus gostava de vir conversar com eles, assim, lá no pozinho do sol, sabe? E ele chamou Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Quer dizer, quando Deus vinha conversar com Adão, Adão provavelmente já ia ao encontro de Deus. Mas naquele momento, depois do pecado que ele praticou, então ele já se sentiu cabrunhado, envergonhado. E ele resolveu se esconder. E Deus chamou, chamou, e aí ele respondeu. Ele falou, onde tu estás, Adão? Estou aqui. Por que tu estás escondido, Adão? Ah, mulher que tu me deste como esposa, comeu da fruta e me deste também e eu comi. E estamos nu. Ele disse, estamos nu. Por isso nós nos escondemos. Quem te mostrou que tu estás nu, Adão? Aí ele falou sobre a fruta, né? E Deus foi e falou para Adão. Pois é, já que vocês praticaste este mal, vocês já não vão mais poder viver aqui no jardim. Aí Deus expulsou eles do jardim do Éden. Ele se via ali muito bem. Mas a partir daquele momento eles tiveram que ir embora da presença do Senhor ali, do jardim do Éden. E aí eles já tiveram que cultivar a terra. Eles não precisavam cultivar a terra naquele tempo. Até aquele tempo eles não precisavam cultivar a terra. Eles comiam tudo do que escolhiam na terra. E aí eles tiveram que sair fora da perança de Deus e do jardim. E aí, meu amigo, tiveram que começar a suar, viu? Suar, suor, solzão, cortiga, espinhos, abrolhos, começou a surgir e eles começaram a sentir o peso do pecado nas suas costas. E aí nasceu dois filhos. Nasceu Caim e nasceu Abel, né? Se Abel e Caim e aí o que acontece é que é o seguinte, como eu falei naquele outro vídeo lá, Adão nasceu perfeito, criado pelas mãos de Deus, do pó da terra. Deus criou um boneco e soprou na sua sarina o polo de vida. Então, ele não tinha pecado, mas a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, aí ele cometeu o pecado. E nós também cometemos o pecado, porque nós já venhamos do pecado, né? Nós nascemos de Adão e Évora. Somos filhos de Adão e Évora. E é por isso que Deus mandou Jesus Cristo para nos resgatar. Por quê? Assim como o mal entrou por um só homem na terra, foi por Adão, agora nós precisamos que o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e se ofereceu ao seu pai como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em prol de nossas vidas. E aí, aqui, nessa passagem, dando continuidade aqui na passagem de Atos. Atos capítulo 2, né? Capítulo 2, a partir aqui do versículo 37, principalmente aqui, no 31 diz assim, Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos de cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Galilheia. Quer dizer, temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. Nós temos que acreditar que Deus existe, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, Ressuscitou o terceiro dia. E agora estão aqui esses homens, Pedro e mais os seus companheiros, pregando a palavra de Deus e falando, falando do amor de Deus, de como nós devemos viver eternamente. Agora nós precisamos nos converter, nos arrepender, porque Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, Vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia. Espírito da promessa. O Espírito Santo é quem nos converte, nos convence do mal. Entendem? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há convenção. É por isso que nós devemos aproveitar os momentos. Os momentos. Abrir o nosso coração para Deus, convidar o Espírito Santo para fazer morada no nosso coração. Para que nós sejamos convertidos de todo o mal que nós fizemos. E nos arrependemos. Aí quando nós arrependemos do nosso mal, aí sim, aí sim, nós vivemos. Vivemos eternamente. A vantagem de você gravar ao vivo e bem na beira da rua é essa aí, sabe? Que passa o saladeiro, passa a criança correndo, o cachorro latindo, passa tudo. E a câmera é boa, o microfone é bom, ele grava tudo, viu? Pois é. Então é isso. Continuando. Precisamos nos arrepender. Valorizando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus viveu aqui nessa terra com nós. Quer dizer, nós não estávamos lá, né? Mas nós estamos aqui. Ele está aqui agora. Glória a Deus. porque ele está falando aqui justamente a respeito disso aqui. Olha só. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Quer dizer, nós, nós estávamos longe. Né? Nós estávamos longe. Olha só quantos milhões. Mil anos, né? São dois mil anos, né? Dois mil anos. Nós estamos aqui agora falando do amor de Deus. Dois mil anos. Está vendo? E nós já estávamos incluídos aqui, ó. Paragnovois que estão longe. Nós estamos agora aqui. Encaixados. Ele já nos encaixou desde o princípio. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna e foi escolhido por ele. Desde o vento e a má terra. O Senhor é quem nos escolheu. Não foi nós que escolhemos o Senhor. É por isso que nós devemos glorificar a Deus. Devemos glorificar a Deus. Devemos crer que Deus é o Senhor. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo salvai-vos dessa geração perversa. Olha. Salvai-vos dessa geração perversa. E essa geração aqui em que nós vivemos a palavra de Deus diz que ela é uma geração perversa, desobediente, calunhadora, que maltrata até os próprios pais. então os que ele aceitaram a palavra foram batizados e havendo uma cresce naquele dia de quase três mil pessoas. Olha só. Fui naquele momento ali. Quase três mil pessoas. Já pensou? Uma maravilha, não é verdade? Como esses aqueles homens começaram zombando. Achando que esses homens aqui servos de Deus estavam embriagados. mas naquele dia aquele momento era mais ou menos as nove horas do dia. E aí Pedro foi e falou olha, nós não estamos embriagados. Veja bem a hora que são as nove horas do dia. E nós estamos aqui embriagados mas é pelo poder de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Eles estavam falando em línguas estranhas. Estavam se comunicando diretamente com Deus. e então naquele dia foi batizado naquele momento as pessoas se arrependeram do mal que eles cometeram e se arrependeram e vieram até os pés dos apóstolos ali pediram perdão e aí foi quase três mil pessoas naquele momento. Aleluia Glória a Deus é maravilhoso isso? Hoje nós estamos aqui falando desse mesmo amor e estou convidando você para também se arrepender para também abrir o seu coração para Deus para aceitar esse Jesus Cristo aqui que morreu na cruz do Calvário para nos salvar é o Filho de Deus Ele se fez carne e habitou entre nós e Ele está aqui presente porque Ele disse se não tiver dois ou três reunidos em meu nome eu estarei então quando você está falando do amor de Deus Deus está contigo aonde quer que você andar quando você tem compromisso com Deus Deus está contigo essa é a grande vantagem de estar com Deus de aceitar Deus de aceitar Jesus Cristo de convidar o Espírito Santo para morar na sua vida então é isso essas são as palavras de Deus nessa tarde para nós fica com Deus em nome de Jesus Cristo Deus te abençoe irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus depois que eu gravei esse vídeo eu fiquei muito preocupado por causa das minhas vestes quando eu olhei para o vídeo depois eu fiquei nossa mas que coisa eu estou muito mal vestido para me apresentar nesse vídeo mas depois eu vim aqui dentro do meu quarto e eu orei a Deus e pedi uma palavra para Deus se eu postava ou não este vídeo pedi para o Senhor falar comigo na sua palavra e o Senhor usou o livro de Hebreus aqui no capítulo no capítulo 11 aqui a partir do versículo aliás 36 ele fala assim outros por sua vez passaram pela prova de escárnio e açoites sim até de algemas e prisões foram apedrejados provados cerrados pelos meio mortos a fio de espada andalos peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras necessitados afrigidos maltratados homens dos quais o mundo não era digno errante pelos desertos pelos montes pelas covas pelos atos da terra olha todos estes que obtiveram bom testemunho por sua vez não obtiveram contudo a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados amém então irmãos isso aqui me encorajou a a postar este vídeo peço perdão mais uma vez e peço que os irmãos sejam abençoados no nome de Jesus Cristo tá irmão o Senhor os abençoa o Senhor nosso Deus no nome de Jesus Cristo os abençoa diante de qualquer tipo de obstáculo que você está passando agora eu na pessoa do Senhor Jesus Cristo estou profetizando a tua benção a tua vitória todo o mal cai por terra no nome de Jesus Cristo todo o poder das trevas seja quebrado seja destruído seja lançado por terra em nome de Jesus Cristo todos os argilhões das trevas seja quebrado em nome de Jesus Cristo receba a benção em nome de Jesus receba a benção amém Jesus obrigado Senhor obrigado Senhor Jesus